Você que consome muitos açúcares refinados, farinha branca, esses açúcares podem levar a um processo inflamatório lá no hipotálamo, gerando uma alteração de um hormônio que é sinalizador da síndrome do ovário policístico. Olá, bom dia! Estamos começando aqui mais um programa Nutro Mais. E hoje vou falar pra você que está com dificuldade de engravidar, está com sobrepeso, síndrome do ovário policístico. Então esse programa é pra você. Não sai daí porque o programa está apenas começando. Então, em torno de 15% das mulheres em idade fértil apresentam sintomas e sinais de ovário policístico. E o que é realmente que está acontecendo com essas mulheres? Então, preste atenção aí. Você que consome muitos açúcares refinados, farinha branca, esses açúcares podem levar a um processo inflamatório lá no hipotálamo, gerando uma alteração de um hormônio que é sinalizador da síndrome do ovário policístico, que se chama LH, hormônio luteinizante, que funciona como se fosse um mensageiro, um carteiro, que leva a correspondência até o ovário. E esse ovário, gente, que é local de produção de hormônios, os hormônios sexuais, como estradiol, a progesterona e a testosterona, vai receber, então, informações erradas desse mensageiro, desse carteiro, que se chama hormônio luteinizante LH. Então, em decorrência de um processo inflamatório, gerado pelo excesso de açúcares que está inflamando o hipotálamo, a mensagem vai errada. Com isso, o que é que vai acontecer? Vai haver uma produção errônea de hormônios andrógenos, aumentando a testosterona, a deidroepiandesterona, que vai levar, então, aquelas consequências que as mulheres sofrem tanto, que é quadro de acne, porque a acne aparece em decorrência do aumento, então, do andrógeno testosterona. Vem com isso, também, a queda de cabelo, a rarefação do couro cabeludo, principalmente na região frontal. Outra questão que aparece muito é o irsutismo. Ela começa, então, a aparecer pelos grossos, pelos com aspecto de um pelo masculino. Faça estratégia alimentar, retire completamente da sua alimentação os açúcares que são inflamatórios. Procure fazer um prato equilibrado com folhas verdes, com legumes, com carboidratos complexos, com proteína. Faça atividade física e existem alguns recursos que o seu médico pode te orientar. Alguns fitoterápicos, como a rodiola rosa, a shuaganda, vitexagnos, castos dei, que vai fazer o quê? Você melhorar, então, essas questões hormonais. E para resistência à insulina, o que é que você pode fazer? Galego oficinalis, que é um medicamento que o seu médico vai passar, que é a metformina, que é realmente que vai te ajudar muito nas questões da síndrome do ovário policístico. Gente, eu espero muito que eu tenha ajudado a esclarecer pra você essas questões. Se ficou alguma dúvida, deixe os comentários nas minhas redes sociais e divulgue esse vídeo pra quem você gosta, pra quem você ama de coração. Compartilhe a informação, porque ela vai trazer muitos benefícios para o ser humano. Fiquem com Deus, permaneça com saúde e até sempre! Fiquem com Deus, permaneça com saúde e até sempre!